O que é o meu broto? Você não me enxergarou? Olha que seu som é bom, mas... Seu som é bom, mas segura pra depois. Beleza, manda aí categoria trilhante pra vocês, solta o som, a galera aí do Soga vai segurar pra mim. Não pode! Seu som é bom, segura aí, segura aí. Isso, deixa só o som do pessoal que atrapalha o evento. Deixa só o som do pessoal que atrapalha o evento, entendeu? Deixa só o som do pessoal que atrapalha o evento aí. Tira o som não, se tira o som não, se tira o som não. Deixa só o som do pessoal aqui, que eu pedi uma boa. Deixa só o som mesmo, tudo lá, se tira. A gente já começa a cair, a categoria trilhante vai ser o que eu passei pra vocês. Vamos ver quem ia ter chegado por aqui, ó. Vamos pegar um piloto. Aí a galera já começa a ver vocês que é a categoria trilhante. Aí o Paulo manda no navão. Deixa aqui o que vai se pegar. Deixa o som do pessoal e eu vou chegar na galera, do jogo aí. A galera que não teve a propina da Câmara. Eu vou chegar ao meu pessoal, tá? A gente vai chegar ao meu pessoal e o meu pessoal. Tá, deixa a gente conseguir se encontrar. Vamos lá. Se você não ia bater na festa, aqui no café não falo, você tem o que mais importante é aquele que tem muito diferenciado. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Você tem que ter uma bobeira com a bobeira. Tem isso aí, gente Será que é você Vem nessa família No mesmo O nome do seu mando-feiro É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O que vai jogar? É aquela bala A minha vida É a minha É a minha É lá É lá O que vai jogar? O que vai jogar? É a minha É a minha É a minha É a minha É o que vai jogar É o que vai jogar É o que vai jogar Tá vendo? A minha É o que vai jogar Vamos ao outro A gente aí A gente vai derrubar a bateria e a gente vai derrubar a bateria e a gente vai derrubar A gente vai derrubar a bateria e 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 a gente vai . 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 A minha é você, Bruno. Muito obrigado. A você que não tem de esforço para trazer um evento diferente aqui para a cidade. Valeu, Bruno. Obrigado, meu brother. Vamos tocar pela frente, jogando que o ovo lá de cima, que é mais importante, está do nosso lado. Vamos tocar pela frente, jogando, 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 jogando. O SISTAF O SISTAF . 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 O que é isso? O que é isso?